São notícias que estão no site Conexão Itajubá.com.br de hoje. Trabalhadores nascidos em maio podem sacar auxílio emergencial. PSEMIG prorroga prazo e clientes de baixa renda têm até dia 25 para negociar débitos e evitar corte. Essas e outras informações estão no Conexão Itajubá.com.br. Clica lá. Relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos atualizada hoje. Anota aí. Ajudante de eletricista, armador de estrutura de concreto, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, caixa lotérico, caldeireiro, serralheiro, carpinteiro de formas de concreto, cortador de carne em matadouro, desossador, eletricista de manutenção industrial, mecânico de manutenção de máquina industrial, operador de sistema de refrigeração, pedreiro, representante comercial, técnico agrônomo, técnico eletrônico, vendedor no comércio e vendedor pracista. Mais informações? Escreve. 35998608245. Repetindo. 35998608245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá ou no link Painel de Empregos no site Conexão Itajubá.com.br. Clica lá. Boa sorte. Vamos ao boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas hoje. Cenário no Estado. Total de casos confirmados. 2.155.777. Em acompanhamento, 29.554. Casos recuperados. 2.071.279. Óbitos confirmados. 54.944. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas. 1.823. Número de óbitos confirmados nas últimas 24 horas em todo o Estado de Minas Gerais. 71. Esse foi o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas hoje pela manhã. Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá ontem às 10 horas da noite. Total de casos confirmados no município. 10.135. Pacientes positivos em tratamento de Covid-16. Todos em tratamento domiciliar. Casos curados de Covid-9.697. Óbitos confirmados por Covid-421 em investigação 1. Síndrome gripal 55.603. Exames realizados na rede pública e privada 50.697. Na UTI de síndromes respiratórias e Covid-19 do SUS são 76 leitos. 9 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 12%. Leitos de suporte ventilatório, síndromes respiratórias e Covid-19 do SUS são 95 leitos. A taxa de ocupação é de 12%. São 11 ocupados. Tá legal? Esse foi o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá ontem às 10 horas da noite. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá. Isso significa 77,3% da população. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá. E o vacinômetro informa 75.246 pessoas foram vacinadas em Itajubá.